O que você está olhando aí? Luísa! O que você está olhando aí? Estou vendo umas manobras aqui que é para a gente fazer juntinho. Hum, a gente até pode fazer uma manobra juntinho. Tanto que você me dê esse cult player aqui que você ganhou. Iiiiih! Então você me deve uma parceria culta. Demorou. Tchau, tchau.